Morreu nessa quarta-feira o homem que ficou muito conhecido em Belo Horizonte e em todo o país, depois de ser preso dirigindo embriagado. Essa declaração virou uma sensação em todo o Brasil. Ellison foi preso em julho de 2008, depois de bater em dois carros, abandonar o veículo em que estava e fugir da polícia. Ele foi encontrado em casa já vestido de pijama. Bebê eu tenho que tomar. Eu bebi tantos, cara. Agora, tô todo fujindo mesmo. Ellison ainda foi preso outras três vezes, sempre embriagado. Três meses depois, entrou na contramão de uma rua e bateu num carro. Em 2009, ele queria sair do posto sem pagar e tentou quebrar o caixa eletrônico. Em 2010, Ellison teve a carteira de habilitação cassada. Em 2011, deu mais uma entrevista polêmica na delegacia, depois de bater o carro num posto de combustíveis e continuar bebendo na loja de conveniência. Bebê, 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 bebê. Eu só falo o uso. Eu posso primeiro o que eu quiser. Em 2011, Ellison decidiu apagar a imagem negativa e virou exemplo em uma campanha do batalhão de trânsito da polícia militar. É um perigo dirigir um embriagado. Hoje eu enxerguei isso. Peço que todos os brasileiros não façam o mesmo que eu fiz. Não repita a mesma coisa que eu fiz. No ano seguinte, foi candidato a vereador, mas não foi eleito. Ellison Miranda morreu no feriado de 12 de outubro, anteontem, depois de cair do telhado de uma empresa ao lado da casa dos pais dele, no bairro São Francisco. O homem chegou a ser levado para o hospital Adlon Berens, mas não resistiu aos ferimentos.